No último mês a PetroRio caiu 25%, a 3R caiu 27% e a Recôncavo caiu 11%, desculpa, caiu 15%, enquanto que o Bovespa caiu 11%. E por que que... quais são os principais motivos, né? Eu coloco isso aqui no documento. Quais são os principais motivos dela estarem caindo? Primeiro que o petróleo e gás está nos holofotes do mundo, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, então assim, está tendo uma baguncinha ali na Petrobras e fica esse medo, assim, se está tendo uma baguncinha na Petrobras, que é a maior, fica sempre esse medo, né, do que pode acontecer das outras. O que? A gente ainda não sabe, mas pode acontecer, então isso traz uma volatilidade natural. O segundo ponto é o seguinte, a gente escreveu um relatório sobre isso, em que a gente faz uma análise sobre qual seria a destruição de valor nas petroleiras caso o governo aumente os impostos dela de acordo com o que foi proposto ali num projeto. Enfim, já fiz um relatório sobre isso, está publicado na plataforma e eu acho que até você comentou que esse podcast é muito mais um acessório, né? O core do conhecimento, o núcleo do conhecimento está na nossa plataforma. Então, para tudo que eu falo aqui não fique sendo, assim, palavras ao vento, eu acho que fica mais interessante se vocês derem uma lida na plataforma para depois entender melhor sobre o que eu estou falando aqui. Então, você tem a questão, o risco aí da taxação de dividendos e uma expressão que eu tenho usado é a seguinte, né, que em momentos de desespero é onde surgem ideias ruins. Então, a Inglaterra anunciou um aumento, eles chamaram de windfall profits, que numa tradução livre seria impostos de lucros caídos do céu, alguma coisa assim, porque eles alegaram que a indústria petroleira está tendo um lucro muito alto, então talvez estejam querendo fazer algo do tipo aqui no Brasil. E a gente já fez um relatório sobre isso. E o terceiro ponto, e eu acho assim, que na última semana especificamente, eu acho que essa foi a grande variável, que é a possível desaceleração do crescimento global versus o impacto no preço das commodities. Sempre que o mundo cresce, o consumo de petróleo e derivados, ele cresce também. E se o mundo entra em recessão e coisas assim, vai cair o consumo, vai cair o PIB mundial, as expectativas de crescimento, vai cair o consumo e, consequentemente, vai cair o preço. Então, o que acontece? O petróleo chegou a 120 dólares, o Brent, e agora está na casa dos 110. Mas como eu costumo falar, como é que a gente tira... Eu não presto muita atenção nas oscilações de curto prazo. Se você me perguntar hoje quanto que o petróleo caiu, eu não vou saber responder e nem me interessa, porque como eu analiso a ação, e a ação é uma empresa que precisa do longo prazo e etc., eu analiso a curva do preço do petróleo. Porque aquela curva, para explicar quem não viu os outros podcasts, ele é os contratos que são fechados pelos ofertantes, os demandantes, ao redor de todo o mundo. Não é um mercado aqui do Brasil, não é um mercado americano, é do mundo inteiro. Então, assim, os ofertantes, claro, são os produtores, e os demandantes são empresas de aviação, empresas de transporte, enfim, tem os especuladores. Então, assim, é um mercado gigantesco. E eles formam esse preço futuro. Então, assim, vamos fechar aqui uma determinada quantidade de petróleo para 2025, para fevereiro de 2025? Vamos. E é esse preço que você vai usar, né? Para fazer todas as estimativas da empresa. É que é um preço de fato. Você tem milhões de pessoas com skin da game, analistas monstruosos, que é o que você... Que é botando ali o dinheiro e apostando, fazendo análises diversas e formando a curva do preço, né? Então, e para a gente que, digamos assim, estamos de fora, eu consigo dizer, pô, se a curva é essa daqui, pô, será que o projeto que eu tenho aqui debaixo do meu braço, ele é viável com essa curva? Então, ele serve até para você se programar, né? Não só para um investimento, mas às vezes para custos. Enfim, tem diversas coisas, né?